Um temporal caiu no sertão de Alagoas. O repórter Leandro Santiago volta ao vivo agora com a gente com as informações sobre a situação. No sertão a gente já mostrou algumas imagens, Leandro, e realmente foi complicado ontem à noite, principalmente lá na região de Santana do Ipanema, não é isso? Verdade, viu, Protase? E chama mais a atenção porque normalmente na região do sertão o problema é o contrário, é a falta de água. Mas nesse caso aí veio a chuva, chuva muito forte, a gente recebeu várias imagens de pessoas, principalmente de Santana do Ipanema e também de dois riachos ali, cidades que foram muito atingidas. Você vai ver as imagens aí, a água descendo assim pelas ruas como se fosse fazendo cachoeira, no caso aí nas ruas, trovões, raios, pessoal, muita gente ficou ilhada em suas casas aí porque o temporal foi muito forte, principalmente aí nessas duas cidades aí como você está vendo a situação. Muita gente assustada aí com o que aconteceu, os relâmpagos iluminando ali as duas cidades e é claro, a água aí no caso. E tem mais um detalhe, viu gente? Previsão hoje, tanto para Santana do Ipanema quanto para dois riachos, é de chuva a partir da tarde, cerca de 15 milímetros, essa é a previsão. Então fica a dica para você aí das duas cidades, de todo o sertão aí, viu que o tempo está feio? Saia com guarda-chuva, só que se vê alguma coisa, a água está começando a chegar no joelho, volte, não em frente, melhor assim. Está passando de carro, a água passou na metade da roda, meia volta, vou ver ou então deixe o carro e procure um local seguro aí, porque como eu falei, previsão hoje de mais chuva aí na região do sertão e essas imagens aí que a gente viu assustam bastante. Né, Protássio? Né, Protássio? Né, Protássio? Né, Protássio?